Gente, se vocês não gostam desse tipo de maquiagem, você nem assiste. Para não vir comentar bosta, que não sei o que, não sei o que lá. Então, já logo avisando aqui no começo, a maquiagem é isso daqui. Hoje vocês vão aprender essa maquiagem... Não, aprender não. Eu vou fazer e vocês vão olhar. Se vocês aprenderem, é porque vocês é esperto. Se não, eu posso fazer nada. Gente, vamos lá. Eu comecei a preencher minha sobrancelha. Não dá nem pra ver direito, mas você sabe. Eu comecei a preencher minha sobrancelha com rosa. Porque a maquiagem, como vocês viram no começo, é rosa. A sobrancelha eu preenchi com a sombra rosa. E é isso, sem nem segredo. Depois eu delimitei minha sobrancelha com corretiva. Não mostrei eu fazendo, porque já tem vídeo aqui no meu canal, gente. Não muda não, a sombra que eu fiz é rosa. Depois eu passei corretiva em toda a minha pálpebra. Para receber a sombra. Para a sombra ficar bem mais pigmentada. Então eu peguei e passei corretiva na pálpebra inteira. Depois eu vim com essa paletinha aí de sombra. Vim com esse rosa, bem choque. Peguei ele e esfumei em todo o meu côncavo, gente. Não tem segredo. Você vai pegar, aplicar a sombra e esfumar. Isso mesmo, esfumar até sua mão cair, gente. Quando sua mão estiver com calo, doendo, com o aspecto que ela vai cair. Aí você para de esfumar, porque senão já está bem esfumado. Aí você para. Fora isso, continue esfumando. Como para mim nada está bom, gente. Eu peguei esse batom aí, como vocês viram. Apliquei na minha pálpebra e depois vim esfumando, gente. Trabalhar com batom é fácil. Se você souber. Se você não souber, é difícil, gente. Mas não tem segredo. Eu peguei, apliquei o batom. Depois eu peguei, apliquei sombra por cima. Para ficar bem mais pigmentado. Porque eu gosto de uma coisa bem... Gente, depois eu vim com esse corretivo de escola mesmo, sabe? Branquinho de... De escola mesmo, gente. E fiz um delineado branco, gente. Em mim não dá alergia. Gente, aí depois eu passei prime, gente. Esse prime da Ruby Rose é muito bom. Passei no meu rostinho inteiro, gente. Para ficar com aquela pele de neném. Gente, depois eu vim aplicar a minha base. Eu uso essa da Ruby Rose. Que... Não sei se é natural look ou soft, não sei o que lá. Uma das duas. Depois eu vim com a minha esponjinha toda cebosa. Suja, como sempre. Que você sabe que eu nunca lavo. Então, ela tá podre. E eu venho o quê? Batendo no rosto. Até ficar tudo uniforme. Quando eu venho que tá com a coisa bem, ó... Bundinha de neném, eu paro de bater. Caso contrário, continua. Gente, depois eu pego o mesmo corretivo que eu delimitei a sobrancelha. E faço as iluminações no rosto. Que é abaixo dos olhos. Tipo, no queixo, no nariz. Gente, você me dá atenção. Vocês estão... Ai, gente. Todo mundo já sabe. Eu acho que é iluminação. Meu Deus. Aí depois eu voltei com a minha esponjinha toda cebosa. E fui o quê? Esfumando todo o corretivo que eu passei, gente. Sem segredo. Pega a esponjinha. E vai dando batidinha em cima. Gente, é batidinha. Não é arrastar. Porque se você arrastar, você vai tirar a base. Vai tirar tudo. Então é dar batidinha, gente. Se eu falei que é batidinha, é porque é pra dar batidinha. Gente, depois eu vim com o pó translúcido. E vim selando todo o corretivo que eu passei, gente. Em todo lugar que eu passei o corretivo, o que é que eu vou fazer? Isso mesmo. Passar o pó translúcido. Não é pra passar na cara toda, não. Se você quiser, você passa. Problema certo. Gente, depois eu vim com essa parede de pó. E você vai com o pó do tom da sua pele. E passa no resto do rosto. Onde você não passou o pó translúcido. Aí você vai passando, selando todo o seu rosto. Aí depois você já pega e já esfuma todo esse pó translúcido que ficou. Você espalha tudinho até ele sumir. Gente, como vocês sabem, eu não tenho contorno do tom da minha pele. Porque minha pele é bem preta. Tipo, tem? Só que eu não tenho porque eu não tenho dinheiro pra comprar. Eu uso o quê? Paleta de sombra de olho mesmo, gente. Ninguém nunca falou que não é contorno. O povo pensa que é contorno. Mas não é paleta de sombra, filha. Oxi. Depois eu tento afinar meu nariz, né? Porque o nariz é enorme. E eu tento afinar. Eu penso que tá afinando, mas não afinou porra nenhuma. Afinou? Não. Depois eu venho passar meu iluminador. Pra dar uma iluminada no meu rostinho. Não que eu precise. Porque eu tenho um brilho próprio. Só passo pra dar uma... Sabe? Um pouquinho a mais. Passo máscara de cílios. Nos cílios, né? Não. Vou passar na antes. Passo um pouquinho de máscara de cílios. Depois eu colo esses cílios postiços maravilhoso. Depois eu pego, ó. E esfumo com o mesmo rosinha na parte de baixo dos olhos. Pra ficar bem rosa, né? Porque tudo tem que ser rosa. Aí depois eu passo máscara de cílios nos cílios de baixo. Gente, eu não mostrei eu fazendo o negócio branco assim no rosto. Porque é difícil. E eu não mostrei. E fica só com o resultado aí. Se você gostou, baixa de palmas. Se você não gostou, passei. Se você não gostou, se você não gostou, se você não gostou.